Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse Corinthians e Galo, onde faltou futebol, mas sobrou muita coisa, especialmente reclamação. Tivemos uma arbitragem protagonista, um jogo truncado e eu vou dizer um negócio, o Corinthians não pode lamentar esse ponto ganho na Neokimica Arena. Eu vou te explicar porquê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, olha esse cenário aqui rapaziada, tô aguardando a sua inscrição, aquele like no vídeo e vamos juntos! É, vinheta nova, nova identidade visual, novo cenário no canal, tudo isso pra gente bater a meta de um milhão de inscritos e eu conto muito com você. Você que tá aí do outro lado da tela, que acompanha os meus vídeos, as minhas lives, os meus conteúdos todos os dias e ainda não se inscreveu, meu recado é pra você. Você que já, muito, muito, muito obrigado, tudo isso é por sua causa, beleza? Vamos falar desse empate xoxo em 0x0, onde a gente esperava muito mais em termos de atuação, de futebol, mas a gente precisa partir do pressuposto de que Corinthians e Galo não ocupam hoje a mesma prateleira. Sim, o Corinthians disputa um campeonato e o Atlético Mineiro o outro. Pode ser que ali na frente as coisas se equilibrem, pode ser que um dispute um campeonato até superior do que hoje e outro não consiga disputar o título e acabe tendo que brigar por outra situação. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O Corinthians hoje, posto hoje, com esse elenco, com esse time, é muito difícil bater campeão, é muito difícil brigar pelo título. Claro que todo mundo quer ser campeão, é claro que tem muito tempo ainda pela frente, mas dando uma olhada na concorrência é muito complicado. Eu tô falando em termos de tendência, tá gente? E é claro que essa tendência ela pode ser invertida, como no ano passado o Botafogo fez isso, né? Sendo a surpresa do campeonato. O Atlético Mineiro vai disputar o título, pelo elenco que tem, pelos jogadores, pelo seu treinador. O Gabriel Melito deu uma corrigida no galo. Cara, por tudo. O Atlético Mineiro vai disputar o título. Pode ser que não ganhe, pode ser que não dispute, mas a tendência lógica é o galo disputar o título. E aí você coloca os dois frente a frente, mesmo que seja na Neuquímica Arena, mesmo que o galo tenha tido um jogador a mais durante todo o segundo tempo. E a questão da arbitragem, ela precisa entrar em campo e a gente vai falar sobre ela. Primeiramente, o Corinthians colocou em campo a sua escalação habitual com os jogadores que ele vem colocando e o Atlético Mineiro também com seus jogadores renomados, com meio campo muito forte, né? Através do Batalho, do Otávio. E aí tem um ataque muito poderoso com o Hulk e o Paulinho. Tem o Zarate também, que é um jogador muito móvel, muito versátil ali no meio de campo. Tem o Guilherme Arana, que a torcida do Corinthians conhece muito bem. Ou seja, tem um time muito bom e ainda tem um Gustavo Scarpa no banco que entra no segundo tempo. Esse é o elenco, é o time do galo, que a gente tem que entender por que foi campeão estadual, mas por que, enfim, nos últimos anos disputa normalmente os campeonatos? Mesmo o Filipão, que saiu contestado no ano passado, disputou o título até a reta final. Então, o que acontece? No primeiro tempo, o Corinthians marcou alto, o Corinthians até tentou surpreender o Atlético, até ocupou mais o campo ofensivo, criou algumas oportunidades, né? O Yuri se movimentando muito bem, o Wesley pela esquerda, o Romero alternando com o Yuri muitas vezes, o Fagner subindo. Isso aconteceu realmente. Algumas finalizações de longe, mas nada que, digamos assim, a gente pudesse entender, nossa, que supremacia do Corinthians. Até porque o galo também tinha suas armas, mas conseguia muitas vezes quebrar uma linha defensiva do Corinthians que era ali na intermediária, onde o Fausto Vera de novo não fez um bom jogo. Então, muitas vezes, o galo tinha vantagem pela sua força, pelo seu elenco, numa transição muito rápida, como sempre faz, mas também não obrigou o Cássio a fazer grandes defesas, não criou tantas chances claras de gol. Assim, teve um gol anulado, numa característica do Sarávia, né? Que é um lateral meio ala que surpreende, fez um gol, inclusive, na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro dessa maneira, atacando o espaço, dando uma casquinha por cima do Rafael Cabral. Dessa vez ele faz o gol no canto do Cássio, mas tinha um impedimento. Então, no primeiro e único lance em que a defesa do Corinthians vacilou, é porque tinha um jogador fora de jogo, né? O Félix Torres, pra muitos, né? Um zagueiro mais estabanado, mais rebatedor, mas ele, cara, ele cumpre a função. Sabemos que ele não é um cara técnico, né? Mas ele ganha disputas, ele tá sempre ali presente. O Corinthians, defensivamente, se portou muito bem contra uma grande equipe. Eu acho que isso a gente precisa colocar no primeiro tempo. Bom, aí tem uma questão polêmica já, né? Que tem a ver com uma não expulsão e uma expulsão, ainda no primeiro tempo, do senhor Yuri Elino Ferreira. Um árbitro que foi destaque no Campeonato Carioca e num Campeonato Carioca com extremas dificuldades em relação à arbitragem. Vocês vão lembrar, as primeiras rodadas não tinha VAR, a Federação sofreu muita pressão, aí botou VAR nos clubes grandes, nos times dos grandes do Rio, afastou vários hábitos, isso nas primeiras rodadas. E o Yuri Elino foi apitando, apitou clássicos e tal e até passou bem. Mas ele tava muito inseguro. Ele, com menos de um minuto de jogo, já dá um cartão pro Batalha do Galo e acaba expulsando por um segundo amarelo numa falta que realmente existiu e que é tática, né? Ela é tática porque ela impede um ataque promissor do Yuri Alberto e ele segura o Yuri Alberto e quando cai ainda deixa o braço. Então ali é um lance pra cartão amarelo. Os atleticanos não têm o que reclamar desse lance. Ele recebeu o amarelo, ele mereceu o segundo amarelo e como ele já tinha, e aí a galera tá discutindo lá o primeiro cartão, que eu até acho que beleza. Talvez no primeiro minuto de jogo, se não é uma coisa muito assintosa, vai na conversa, vai na administração, mas a árbitro inexperiente é assim. Ele se protege, se defende atrás do cartão e acabou expulsando o Batalha ainda no primeiro tempo, que depois foi pra cima do juiz e tudo mais e o Galo ficou com esse jogador a menos durante todo o segundo tempo. A grande questão é que o Corinthians também poderia ter tido ou deveria ter tido um jogador expulso no primeiro tempo. E quem concorda com isso não sou eu, nem você, nem qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, e sim o próprio técnico Antônio Oliveira, quando ele saca o Fagner. Quando o Fagner não volta pro segundo tempo, ele admite que o seu jogador não foi expulso por detalhe, por preguiça da arbitragem, do árbitro de campo e do árbitro de vídeo. A entrada que o Fagner deu no Zaratio, que inclusive o jogador postou aí na sua rede social com a perna arranhada, sangrando, é inacreditável. Porque ele chuta a bola, ele continua o movimento, ele ergue a perna e ele quase racha o jogador do Atlético. E inexplicavelmente, o árbitro de frente pro lance, nada marcou. E o VAR não chamou pra revisão, num lance claro, típico, cristalino, bizarramente pra vermelho. E o Fagner continua em campo. E aí, o seu treinador entendendo isso, opa, vem cá e botou o Mateuzinho. Ah, tem um lance do Gemerson no Mateuzinho e tá, calma tá gente. É um lance que é falta, porque dá pra comparar, inclusive, com o pênalti marcado pro Flamengo contra o Atlético Goianiense, que na minha opinião é pênalti. Embora meio que na contramão de muita gente. Só não acho que seja pra cartão vermelho. Acho que é um cartão amarelo, porque ele não dá o gatilho, ele não usa uma força excessiva, não é uma conduta violenta. Pode até não querer ter cometido a falta, mas cometeu, gente. Como o Gemerson comete no Mateuzinho numa disputa no ar. Ele talvez não queira, não tem o gatilho também, ele abre um pouco o braço, ele é imprudente e acaba acertando o Mateuzinho, um lance pra falta e cartão amarelo. Não acho que seja um lance pra expulsão também. Mas enfim, a arbitragem também deixou passar. Mesmo assim, distribuiu 15 cartões, 2 vermelhos, 13 amarelos, 8 pro Corinthians, 5 pro Galo, mais 2 vermelhos, né? No caso, o Batalha em campo e o Antônio Oliveira. Que coisa, hein? Primeira rodada e a gente já tem uma arbitragem que chamou muito o jogo pra si, que foi protagonista do espetáculo, que parava o jogo a todo momento, que picotava com muitas faltas, que permitia muita cera, que não desenrolava a partida. Então assim, a gente teve um 0x0, muito por conta dos protagonistas do espetáculo, mas cara, não dá pra tirar a arbitragem do contexto, que também favoreceu ou propiciou esse 0x0 e esse jogo mais truncado, mais faltoso, mais de cartões, mais de reclamação, em que ninguém saiu feliz. Os dois times saíram reclamando. E aí você já entende que, opa, tem algum problema aqui. Enfim, por que que eu acho, e já tá meio óbvio aqui, né? Que o Corinthians tem que não comemorar, não celebrar, mas talvez assim, cara, entender que esse pontinho ele foi conquistado. Por que eles não disputam a mesma competição? Por que mesmo jogando em casa e com o adversário com um a menos, o Corinthians poderia ter saído derrotado. Por quê? Porque se a arbitragem fosse correta na expulsão do Fagner, o segundo tempo seria 10x10, pra começar. Não seria 11x10. O Corinthians não teria esse jogador a mais. Ele teve, inclusive, a possibilidade de fazer jus isso e ficar à frente do placar e não conseguiu. Por quê? Porque o Galo é uma equipe muito competente. Uma equipe que se defende muito bem e ataca muito bem, tanto na transição quanto na qualidade dos seus jogadores. Aí você tem um Gustavo Scarpa, que tem uma falta aos 51 minutos de jogo e ele cobra simplesmente no ângulo. Ele só não foi gol e só o Galo não saiu com a vitória porque o Cássio é um monstro. Ele buscou aquela bola que poucos goleiros buscariam, de mão trocada no ângulo. E ele salvou o Corinthians. O Corinthians empatou o jogo por conta do Cássio. Porque o time não teve competência pra fazer essa supremacia, mas é muito difícil. Porque o Galo, mesmo com um a menos, é um baita de um time. Então, você tem que entender que o Corinthians precisa trocar pontos com esses adversários superiores, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e outras equipes que vão disputar ali o título ou o G4. E ele precisa sim, aí sim, vencer dentro de casa adversários que estão abaixo na disputa, no objetivo em relação ao campeonato. É isso que o Corinthians precisa fazer. É uma reconstrução. A gente precisa entender que são clubes em estágios diferentes, que embora a troca de técnico recente, o Galo tem uma base muito mais sólida. E, cara, não dá pra gente imaginar que ganhou de 4x0 do Nacional do Paraguai e beleza, e o Antônio Oliveira é Deus e agora ele não presta mais. Porque muita gente não entende as suas trocas, por exemplo, no segundo tempo. Cara, eu vou dizer um negócio. Quando ele desce o Ranieri e coloca mais um jogador de meio, ou coloca dois ali, o Maicon e o Paulinho, e tira o Galo pra botar o Coronado, eu não acho que ele tentou se defender ou que ele foi burocrata. Eu acho que ele tentou ganhar o jogo. Quando ele tenta o Pedro Raul também ali, quando o time já abusava dos cruzamentos, ah, o time ter dado só um chute a gol no segundo tempo, que foi numa jogada do Wesley, é ruim? É ruim. Faltou criatividade ao Corinthians? Eu acho que do outro lado tem uma equipe. Você precisa entender o contexto do jogo. E outra, Maicon e Paulinho são volantes de contenção? Ou são volantes construtores? Que também ao ficar com a bola poderiam armar melhor o jogo e talvez até oferecer mais qualidade ao ataque? É que não foi possível, porque o Galo se defendeu bem. Quando você baixa o Ranieri de zagueiro e bota esses dois caras à frente da tua defesa pra ficar mais com a bola e o Coronado, que distribui bem o jogo, o que você tá tentando fazer? Ah, o ideal era ficar com o Coronado e o Garro juntos? Tá bem. Só que se você deixa apenas um volante ali com o Garro e o Coronado, vocês viram a transição do Galo em muitos contra-ataques que aconteceram no segundo tempo? Os caras têm qualidade. Você não pode estar vulnerável contra esse time mesmo com um jogador a mais. E vimos o que aconteceu. O Galo quase venceu o jogo numa bola parada por uma falta num contra-ataque que acabou acontecendo na entrada da área. Então não dava pra vacilar. Ah, bota cinco atacantes lá e tenta aproveitar esse jogador a mais. E aí se perde a bola. O técnico tem que pensar nisso também. Então, de verdade, eu não acho que ele tenha errado. A gente pode até aqui avaliar se ele não deveria mexer diferente, se ele não deveria fazer alguma outra coisa. O Pedro Henrique, talvez, no lugar do Wesley, que muitas vezes não toma as melhores decisões. O Pedro Henrique já é um jogador muito mais maduro nesse sentido. Acho que ele pode receber mais oportunidades. Concordamos. Fausto Vera, de novo, não fez um bom jogo. Há uma tentativa desmedida por tentar recuperar o seu jogador, esse jogador. E isso eu discordo frontalmente das ideias do Antônio em relação a isso. Ou pode ser até a orientação do clube, não sabemos. Mas está claro que isso é um erro, isso é um equívoco. Então não é que ele não possa ser criticado. A questão é que eu acho, eu acho que muita gente no termômetro da rede social está exagerando em relação à análise que foi feita por conta desse empate em 0x0. Foi um ponto conquistado, sim. O Corinthians precisa buscar pontos fora contra equipes menores e piores tecnicamente. E dentro de casa, contra equipes que disputam o título que estão acima dele, o importante é não perder o jogo, somar ponto e trocar garrafas, como a gente chama. Poderia ter vencido? Cara, pelo fato de ter um jogador a mais, a gente fica pensando, pô, poderia ter criado mais, mas e do outro lado? Está jogando ninguém? Aqueles 10 que ficaram lá são ruins? A gente tem que pensar nisso. Não sei se vocês concordam, se não concordaram não tem problema, pode comentar aqui no chat. Obrigado pela participação de todos, como sempre. Aquela inscrição no canal para a gente continuar crescendo, oferecendo para você a melhor qualidade em áudio e vídeo, pelo menos essa é a minha ideia, e sempre buscando melhorar. Tem muita novidade aqui na frente no canal que eu vou anunciar para vocês aos poucos, mas de primeira já agradeço muito o apoio de vocês desde sempre, desde 2019 aqui, são 5 anos de canal e gente que se inscreveu e acreditou desde o começo. E muita gente que está chegando agora, meu muito obrigado, pode se inscrever, vamos bater um milhão, eu conto com você. Valeu gente, até a próxima. Tchau!